Fala Irmão Jurássico, tudo bem com vocês? Bom pessoal, como vocês já podem ver aqui na tela, estamos aqui para fazer um react do Mesoico Zoado Eu já estou aqui na estreia, puxei ele mais pra frente Bom, possivelmente vocês não ouviram o áudio, então meu irmão vai ter que colocar o áudio na edição Eu espero que funcione Já estamos aqui na estreia, vamos lá Pelo que eu vi hoje, nesse episódio vai ter a aparição do Tep Tup Então já vai deixando o like, inscrevendo no canal e ativando o sininho, hein Vamos lá, 5, 4, 3, 2, 1, vamos lá Aí, só pra ele saber onde tem que colocar o áudio Bom Mano, essa música é muito viciante Muito boa É muito boa Mano, essa música é muito boa A cara da Ips Lá em cima Pinhoso se lascando Como sempre Caraca, o esqueleto Cabelça colada Coitado, vai ter a Ips No meio Pronto, tá Só um minutinho Só tô com uma dúvida Diz aí, então Temos que ir em direções opostas Para bater de cabelça, né Não, tu é burro, cara Temos que ir em direções diferentes Para bater de cabelça Puxa, eu tava pensando De uma forma burra Tem que pensar com o intestino, Tapp Bora então, irmãozinho Bora É um, dois Trinta Quarenta Três E já De cabelça Tá bom A gente foi na direção errada Vamos tentar de novo Meu Deus Um, dois Dois Noventa e cinco De cabelça De cabelça De cabelça De cabelça Legal Vamos soltar o normal? Vamos Ahn, Tapp Não era pra gente Falar o normal Eu sujei minha cabelça De seiva de árvore E estou grudado em você Para sempre Pô, que da hora Agora eu saio Pô, que da hora Anda Sai Desisto Mas o que é isso no meu pé? Um incelto Meu Deus Que forma bizarra De ficar de ponta cabeça Como fizeram isso? A minha cabelça Tá colada na dele Por causa de uma seiva De árvore E estamos juntos Para sempre Peraí Quer dizer que tem um Colado no outro Tipo, grudado mesmo? É Que coisa bizarra, mano Não tem graça nenhuma Como é que vamos Bater de cabelça assim? Ih É verdade, Tuff Hum Verdade Já sei Vão querer que eu ajude Vocês a desgrudarem As cabeças, né? Sim Esse aí É um stream de roteiro Hein, roteirista? Ok Eu tenho um método Muito eficaz Mas primeiro Eu sei quem pode trazer Uma solução mais prática Para isso O Dr. Troy não está Mas não é possível Pterix Todo episódio Ele aparece com uma solução Mágica Para resolver algum problema Ele está em lua De mel com a Dinah Puxa Caraca Já se casaram Eu não disse Que não poderia resolver A ciência é o melhor caminho Vamos testar Algumas fórmulas neles Acho Que alguma coisa Pode dar certo Caraca Que? Caraca É Não deu certo Ah, seu Dr. Troy Impressionante Então Eu posso usar O meu método alternativo Hein? Tá bom, tá bom É por conta e risco De vocês, rapazes Fiquem os dois em pé Isso Bem, vamos lá Um, dois, três E Um brontossauro Incomoda muita gente Dois brontossauros Incomodam muito mais Três brontossauros Incomodam muita gente Quatro brontossauros Incomodam, 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 incomodam muito mais Três dias depois Quatro, meu Deus Quatro, quatro, nove, seis, e um Incomodam... Parem! Puxa 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 Incomodam, 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 incomodam Incomodam Ah 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 Deu certo Bom Missão cumprida Tchauzinho E não é que desgrudamos mesmo? Nossa, minha garganta tá doendo Preciso arrumar alguma coisa pra fazer um gargarejo e ficar com a voz boa de novo Porque senão... Hein? Estou grudada no chão? Mas como isso foi acontecer? Opa, está grudalda? Nós conhecemos um método muito legal para se desgrudar Método? Vocês não estão falando de... É aquele que você ensinou pra gente Um, dois, oitenta e... Ah não, parem com isso Não podem, parem já Eu juro que mata esse roteirista Ai, muito bom Já vou dar pausa aqui Muito bom, muito bom Parabéns Rodrigo, Matheus e Lilian Que é a dubladora da Ips Sério que é muito bom Muito bom Me perdi se eu estiver falando o nome da... Aqui, ó, tá aqui É Ips É, eu estava falando errado E aí, ela também faz o Pterix Muito bom Ficou muito bom o episódio Parabéns a todos que participaram De novo Já deixamos o nosso like aí E vocês também não se esqueçam de deixar o like Lá no vídeo do Menos do Exoado E aqui nos Irmãos Jurássicos É, o gente vai ficando por aqui Então, falou! Falou! Boa noite.